Escorpião. A carta de escorpião é a carta do julgamento. Mas nessa semana, pra escorpião, traz a energia de uma bênção, traz a energia do positivismo, né? Então o que acontece? É uma carta que traz a força, que traz a iluminação, que faz com que a pessoa, ela chegue ao equilíbrio dela, né? Então é muito importante perceber que você vai estar numa semana sentindo uma descoberta, sentindo os seus sentimentos à tona, sentindo que você sabe o que você quer. E isso vai ser muito legal. É a descoberta que vai surgir na sua semana e vai trazer bons resultados. Então, excelente semana pra você. Maravilha!